Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero confiar a proteção de São João Calábria, a vida de todas as pessoas que aqui se encontram, quero agradecer a Deus por ter concedido esse magnífico carisma, que hoje se expressa no Instituto dos Pobres Servos à Divina Providência, e louvo ao Senhor, porque aqui se encontra a expressão mais concreta e muito boa, muito precisa de presença da Arquidiocese de Belém no campo da saúde, em todo esse complexo de atendimento, de serviço, e temos que dizer com toda clareza, serviço de qualidade, serviço do ponto de vista médico, de atendimento, de enfermagem e serviço de qualidade, também enquanto relacionamento e acompanhamento espiritual de todas as pessoas que acorrem a este complexo, de serviço à saúde, presente aqui em Marituba. Não teríamos outro lugar para fazer a abertura da campanha da fraternidade de 2012, se não aqui, e celebrar esta Santa Missa aqui no estacionamento do hospital da Divina Providência. Deus seja louvado por isso. Hoje, o texto do profeta Isaías nos ajuda a fazer uma linda comparação. Quando estou aqui nesse estacionamento, tudo bonito, se alguém reclama por causa da chuva, mas é por causa dela, desse jogo de clima que nós temos, que a nossa natureza é tão bonita, tanto verde, tanta fruta, tanta coisa linda, porque sabemos que Deus só sabe fazer bem feito. Deus não sabe fazer nada errado. O que depende do plano dele é muito bem feito. A natureza e a vida das pessoas, ninguém foi feito no rascunho. Todos fomos bem feito. Todos fomos feitos. Todos fomos feitos com capricho, com a mesma dignidade, com a mesma possibilidade de ser felizes, realizados, bem tratados, alegres. Deus nos fez para isso. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que tanto no corpo quanto na alma, nós precisamos do cuidado com a saúde. É interessante que o capítulo 38 do livro do Eclesiástico, de onde foi tirado o lema desta campanha da fraternidade, é muito simpático, porque fala do médico, no meio do texto, lá no versículo 8, o desejo de que a saúde se difunda sobre a terra. E continua o texto, dizendo do nosso dever de cuidarmos bem da saúde. Inclusive, dizendo que quem não aceita os tratamentos, não está sendo fiel ao próprio Deus. É bonito saber que o Senhor vem para curar. E o Senhor faz milagres, e muitos milagres. No entanto, nosso Senhor concedeu a inteligência, a sabedoria. E hoje, quando vemos Jesus na casa de Mateus, e ele converte na raiz aquele homem, e toca o coração de tantas pessoas, ali, não só quando ele chama Mateus, mas também quando está assentado à casa de Mateus, com pessoas que eram julgadas, condenadas, desvalorizadas, também ali, no afeto, no carinho, nosso Senhor está curando. Hoje, abrimos, na nossa arquidiocese, a campanha da fraternidade. As autoridades aqui presentes, às quais agradeço, fica a nossa palavra. A igreja no Brasil quer dar a sua contribuição para que a saúde de verdade se difunda sobre a terra. Nós temos, na sua concepção, o SUS, provavelmente, um dos projetos mais bem feitos que existem no mundo. Mas todos sabemos que ainda estamos distantes dessa universalização, do acompanhamento, do atendimento às pessoas. Sabemos o quanto ainda precisa ser feito para que haja unidades de saúde de todos os tipos para o atendimento das pessoas. Sabemos quanta gente está aí, na fila de postos médicos, de hospitais, aguardando desde os exames mais simples até as cirurgias mais exigentes. Há muito o que fazer. O senhor secretário de saúde deve também ao seu governador a nossa palavra. Queremos colaborar, queremos ser parceiros. Queremos também, em nome da sociedade, ser vigilantes para manifestar as necessidades que, muitas vezes, em nossas paróquias e comunidades, nós identificamos. E, por isso, a igreja quer ser também voz dos doentes, dos enfermos, dos que pedem e precisam atendimento de saúde. Campanha da fraternidade. Durante essa quaresma, nossa campanha, ela se dirige à sociedade. O resultado que esperamos, que os homens e mulheres sejam mais irmãos. Esse é o resultado da campanha. Neste ano, tocamos no assunto saúde. Cada época, nós vamos tocar num aspecto da vida da sociedade. É a nossa contribuição de evangelização, de diálogo, é a nossa presença construtiva na sociedade. A presença de tantas pessoas, das paróquias, presença dos sacerdotes, de diáconos, religiosos e religiosas, lideranças, pastoral da saúde, de todas as pessoas que estão envolvidas nessa campanha da fraternidade, quer dizer que estamos dispostos a cerrar fileiras nessa luta para que as pessoas tenham o atendimento a que tem, por ser pessoas humanas, o pleno direito e é dever da sociedade oferecer este acompanhamento, este tratamento. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, ao preparar esta celebração, veio ao meu coração uma figura que será hoje homenageada quando chegarmos ao abrigo João Paulo II, com este busto do Beato João Paulo II que visitou Marituba e que esteve aqui visitando os ansenianos. Eu me recordei das palavras pronunciadas por João Paulo II quando visitou Marituba. E quero trazer-lhes algumas poucas palavras daquele pronunciamento de João Paulo II aqui. E quero, junto com todos vocês, com a igreja, dirigí-las a todos os enfermos. E é claro, não posso me omitir e não desejar que essas palavras sejam de novo dirigidas aos ansenianos. Aos ansenianos, aqui estamos num espaço magnífico. Os frutos da visita de João Paulo II logo se manifestaram. E tudo o que aconteceu dali para frente, e tenho a certeza, também a presença dos pobres servos aqui, continuando o trabalho magnífico, anteriormente feito pelo PIME e tantas pessoas que aqui trabalharam, mas eu tenho a certeza de que aquela semente plantada com a visita do Papa efetivamente produziu muitos frutos. Dizia João Paulo II aqui em Marituba, não posso, como ele e como Jesus, curar os males do corpo, mas ele me dará por sua bondade a capacidade de dar algum alívio aos espíritos e corações. Neste sentido, desejo que este encontro seja uma graça para todos, pois em nome de Jesus, falava ele, estamos aqui reunidos, e hoje também, que ele esteja no meio de nós, como prometeu. João Paulo II dizia, pretendo fazer amizade convosco, faço a minha apresentação, venho como missionário, mandado pelo Pai e por Jesus para continuar a anunciar o reino de Deus que começa neste mundo, mas só se realiza na eternidade, para consolidar a fé de meus irmãos, para criar uma profunda comunhão entre todos os filhos da mesma igreja. Venho como ministro e indigno vigário de Cristo para velar sobre a sua igreja. assim veio João Paulo II a Marituba. E depois ele disse algumas palavras bonitas, aqui estou para conhecê-los, que a igreja conheça, digo eu agora, todos os enfermos, todos os doentes, através dos nossos serviços, pastoral de saúde, presença nos hospitais, quem sabe, seu secretário de saúde, nós conseguíamos um fruto de um acesso de portas mais abertas à presença da igreja em muitos hospitais. Padecemos sim uma dificuldade. ontem eu soube de uma pessoa que não pôde ser atendida porque não permitiram que o sacerdote tocasse no doente, dando-lhe a unção dos enfermos. Que bom se um dos frutos da campanha da fraternidade fosse uma abertura maior para a presença humanizadora e religiosa da igreja. Os doentes têm direito não só do atendimento do remédio, da consulta, mas também da atenção humana e religiosa. Dizia João Paulo II, e eu digo a todos os enfermos, através dos nossos meios de comunicação, aqui estou e digo, aqui estamos para conhecer a todos. Devemos dizer quanto é grande o afeto por todos. E dizia ele, e nós repetimos, estamos certos de que podemos servir-vos de alguma maneira. O que ele queria dizer? Antes de tudo, todos os enfermos são pessoas humanas ricas de uma dignidade imensa. Que a condição de pessoa vos dá, diz ele, ricos, cada um da fisionomia pessoal, única e repetível, sois pessoas resgatadas pelo sangue daquele a quem gosto chamar o redentor de um homem. Gente, que beleza! Palavra dita aos ancianianos de ontem e de hoje e a todos os doentes. Sois filhos de Deus, por ele conhecidos e amados. Já sois e sereis de agora em diante para sempre meus amigos, muito caros. minha primeira palavra, igreja, chegue a todos os doentes. Minha primeira palavra só pode ser de conforto e de esperança. Bem sabemos que a doença pode trazer abatimento. E muita gente pergunta, e sobretudo os ancianianos, que mal eu fiz para receber essa enfermidade? Um olhar a Jesus Cristo que na sua vida terrena, um olhar de fé à luz de Jesus Cristo sobre a nossa própria situação, muda a nossa maneira de pensar. Cristo conheceu na própria carne o sofrimento. O Evangelho e todo o Novo Testamento nos dizem que acolhida e vivida a cruz se tornou redentora. Quando pesa sobre o corpo a cruz da doença, carregada em comunhão com Cristo, se torna também fonte de salvação de vida e ressurreição para o próprio enfermo e para todos. Todos os enfermos, especialmente os que aqui buscam atendimento de saúde. Nesta luz, toda enfermidade, mesmo dolorosa e humanamente mortificante, traz consigo semente de esperança e motivo de reconforto. Segundo a palavra de João Paulo II, tão atual, dirigida aos enfermos, aos ansenianos de ontem e de hoje, mas a todos os doentes, não vos isoleis por motivo da vossa enfermidade. Não recuseis por qualquer motivo inserir-vos no ambiente que vos circunda e se abre a voz, senti-vos membros em maior plenitude da comunidade humana que cada vez mais toma consciência de que precisa de vós, como precisa de cada um dos seus membros. Meus irmãos e irmãs, que bom poder dizer isso aqui. Os enfermos de qualquer enfermidade, seja os ansenianos, seja os portadores de vírus da AIDS, seja os tuberculosos, seja, não sei, qualquer tipo de doença, não são marginais e nem devem ser marginalizados, são pessoas e são irmãos e irmãs. A terceira palavra, ou ainda dentro dessa palavra, que seja um estímulo para a igreja, estando na Amazônia, onde é intenso e frutuoso o trabalho missionário, cujos frutos vós mesmos recebeis, eu me atreveria a dizer, e eu tomo essa palavra do Papa, digo a todos os enfermos, todos, sem exceção, fazei de vossa condição de doentes um gesto missionário de imenso alcance, transformando em fonte da qual os missionários também podem tirar energias espirituais para o seu trabalho. Terceira e última palavra, minha terceira palavra é de confiança. O Papa, dizia ele, junto com toda a igreja, vos estima e vos ama. O Papa assume diante de vós e convosco o compromisso de fazer tudo quanto puder por vós e em vós favor. e Deus seja louvado porque aqui em Belém, neste lugar, expressão de tanta dor, de tanta marginalização, a igreja, com as suas estruturas, sua presença, seu testemunho missionário, tornou-se aqui testemunho de inclusão, de atenção, de amor, de serviço. e a luz não pode ficar escondida. Nossa igreja tem com santo orgulho esse testemunho a oferecer e aqui está uma manifestação de um serviço, de uma presença da igreja neste campo. quero estar convosco, dizia ele, como peço ajuda das orações dos monges e monges de tantas pessoas santas para que o Espírito Santo inspire e dê forças ao meu ministério, peço ajuda preciosa da oferta de vossos sofrimentos e vossa doença. Que esta oferta se una às vossas orações, melhor ainda se transformem em oração. E ao final ele fez uma oração. mas vejam só as voltas que o mundo dá. Quem veio aqui como Papa hoje é Beato João Paulo II. A oração que ele fez aqui nós faremos ao final da procissão diante da sua imagem. E a ele que eu quero confiar como no início não me lia a São João Calábria mas ao Beato João Paulo II confiar a campanha da fraternidade confiar os nossos esforços pela saúde pública confiar tudo que cada um de nós puder fazer para que ao final da quaresma o mundo seja mais irmão seja mais fraterno verdadeiramente fraterno. É o compromisso que assumimos diante de Deus e ao chegar ao abrigo João Paulo II nós rezaremos a mesma oração que João Paulo II fez aqui e hoje confiando os pedidos que ele fez também a ele porque já está no céu e quantos milagres já são atribuídos à sua intercessão. Este é o nosso mundo comunhão entre o céu e a terra. Somos muito felizes. É na igreja que nós podemos entender e viver essas coisas. Um momentinho de silêncio antes de fazermos as nossas preces. e a terra.